Caprichoso é o boi vencedor do 52º Festival Folclórico de Parintins Daqui a pouco a gente vai falar ao vivo com Tadeu de Souza Mas toda a diretoria e os torcedores do Caprichoso já comemoram nesse momento Lá em Parintins, daqui a pouco o Tadeu de Souza entra com outras informações Solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer notícias De dentro da penitenciária feminina, detentas da cela 6 Porque elas dizem no vídeo, fizeram um vídeo que foi parar nas redes sociais É o destaque que a gente traz agora pra você, aqui na tela O vídeo tem pouco mais de um minuto Mesmo com as imagens embaçadas, é possível ver que uma das detentas segura um cigarro na mão Uma delas diz estar na cela 6 da penitenciária feminina de Manaus, na BR-174 E elas ainda exaltam uma facção criminosa A penitenciária feminina é uma das primeiras unidades prisionais do ramal que fica na BR-174 A Secretaria de Administração Penitenciária abriu sindicância para apurar o caso Segundo a CEAP, as presas que aparecem no vídeo já foram identificadas e podem ser punidas Vão ser tomadas medidas de segurança e disciplinares Os servidores da unidade também vão passar por investigação para identificar a responsabilidade deles na entrada de celulares e drogas É... é... surtaram, viu? O diretor tá aqui dizendo, acho que elas surtaram Porque fazer um vídeo, sabe que é proibido o celular dentro da cadeia Droga dentro da cadeia é proibido E aí elas fazem um vídeo Dando aqui, a gente tá aqui na cela 6, não sei o que, não sei o que Só pode ter surtado Porque... regime, regime fechado Olha o bolso do maconheira Isso só pode ser loucura Sem fazer nada aí, desesperado, querendo ver a família Faz uma besteira dessa 12 horas e 16 minutos Você, 12 horas e 17, agora virou o relógio Tadeu tá ok? Vamos entrar com o Tadeu de Souza, que fala ao vivo lá de Parintis Temos trazendo já, como é que vai ser essa comemoração do Caprichoso Que é o vencedor do 52º Festival Folclórico de Parintis Tadeu! Tadeu de Souza, é contigo! Fala, Tadeu! Ok, saiu o resultado Caprichoso é o campeão do 52º Festival Folclórico Vamos para o resultado oficial Anunciamos também Galera Caprichoso E galera Garantido 59,6 Galera Caprichoso é campeão Vamos agora tentar falar Em nome da comissão jogadora Do 52º Festival de Parintis Que foi pumbá Caprichoso é o campeão A vitória do Caprichoso Babato Pinambá Babato Pinambá Vamos aqui Vamos aqui tentar falar Tá aí o troféu Momento de grande emoção Caprichoso campeão do 52º Festival Folclórico de Parintis Aí o troféu 2017 Presidente Babato Pinambá já aqui conosco Presidente Presidente, qual a emoção desse momento? Emoção de dever cumprido Eu sempre falei Desde o nosso momento Que nós ganhamos a eleição Existe uma palavra de ordem Que era União Uma família precisa estar unida Uma família Precisa sempre caminhar junto E nós fizemos um pacto Uma corrente de união Do nosso boi Caprichoso Ninguém é melhor que ninguém Todos nós somos iguais Não é porque eu tenho O nome de presidente Que não mudou nada na minha vida Isso aí eu não olho pra isso Eu olho no sentimento Que eu tenho pelo amor Do Caprichoso Junto com o vice Gendelo Babato Um cara que Renunciou a sua campanha Pra fazermos essa dupla Uma dupla vitoriosa Uma dupla que veio mudar A história do Caprichoso Uma dupla que veio Valorizar o sócio Que veio valorizar os artistas Que veio valorizar A nossa galera azulada Que merece esse troféu de campeão Muito obrigado Obrigado A toda a comissão organizadora Obrigado a senhora Presidente da comissão julgadora Obrigado a todos os jurados Obrigado o prefeito Governador A todas as pessoas André da Maná A imprensa que sempre Estava com a gente Às vezes desculpe Alguma coisa Se eu falei alguma besteira Mas o momento É de união O momento é de alegria E bora pra rua De parentis Porque nós somos campeões Com você Obrigada Adeu de Souza Tadeu que logo mais Às 6h15 da noite Ele vai trazer informações Pra gente Sobre toda a comemoração Dos três dias Toda a apuração No nosso jornal em tempo Você que está aí do lado Fica ligado E a Galera do Caprichoso É a sexta vez Consecutiva Que a Galera do Caprichoso Ganha Da Galera do Garantido A Galera do Caprichoso É hexacampeã Tá dado o recado Tem pessoal do Garantido Aí ó Galera do Garantido Vamos lá Olha 12 horas e 20 minutos A gente vai trazer outras informações Pra você Às 6h15 Mas agora Chegou a hora da dica Fica ligado no programa Da comunidade Que a gente tem dica Pra você que está aí Do outro lado Aqui na tela Vem cá Gente olha só Os benefícios do ômega 3 Você já conhece Agora o que você precisa saber É que nem todos os ômega 3 São iguais Esquece isso aqui viu Eu recomendo pra você O ômega 3 Da Divicon Pharma Um ômega 3 Com qualidade comprovada E produzido Com as melhores matérias-primas E dentro de um rígido controle de qualidade Dá uma olhada aí Nesse depoimento Há um bom tempo Eu tomo ômega 3 E como todo mundo Eu achava que era tudo igual Até que um amigo Me indicou o ômega 3 Da Divicon Pharma Dizendo que tinha mais qualidade Eu tomei E realmente faz a diferença Os meus exames Nunca foram tão bons O ômega 3 Da Divicon Pharma Realmente Tem mais qualidade Viu só O ômega 3 Da Divicon Pharma Possui a quantidade Ideal de ômega Que você precisa Diariamente E tem mais Na compra de um frasco Como este aqui Você ganha 50% a mais E não paga nada mais por isso Ômega 3 Da Divicon Pharma Está à venda Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente na rede de drogaria Farma Bem Ao chegar à farmácia Não se deixe enganar Exija ômega 3 Da Divicon Pharma O verdadeiro ômega 3 12 horas e 21 minutos Vem logo comigo aqui Correndo Carlinhos Que a gente tem hoje Bolo da Vovó Tereza No Agora Premiado 330739 50 Não diga alô Diga bolo da Vovó Tereza Tem bolo da Vovó Tereza No Parque 10 E Parque das Laranjeiras Fica ligado 12h22 A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente está de volta Hummm Delícia Diga bolo da Vovó Tereza Tereza Tereza